A gente volta falando de eleições porque hoje foi o último dia de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal no programa Agora. O entrevistado foi o candidato Eduardo Braga do MDB. O último candidato a participar da série de entrevistas, Eduardo Braga do MDB, foi recebido pelo diretor de jornalismo da TV em Tempo. Nos 15 minutos de entrevista, destacou a construção de uma ponte sob o rio Solimões, geração de emprego e renda e a liberação das licenças necessárias à pavimentação da BR-319. A BR-319 eu creio que é o maior débito que o governo brasileiro tem com o Amazonas. Afinal de contas, são 19 anos que nós esperamos uma licença ambiental que nunca sai. Segurança pública e educação também foram um dos temas que Eduardo Braga citou na entrevista, além de investimentos na Zona Franca de Manaus. Eduardo Braga foi vereador aos 21 anos, já foi deputado estadual e federal, assumiu a prefeitura de Manaus em 94, foi eleito governador do estado em 2002 e reeleito em 2006. Atualmente é senador e tenta a reeleição. Todos os dias nós acompanhamos um candidato ao governo do estado em campanha aqui no Jornal em Tempo. É um por dia. Hoje seria a vez do candidato Omar Aziz do PSD, que cumpre a agenda em municípios do interior do Amazonas. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do candidato, que não enviou as imagens de Omar Aziz em campanha no interior, alegando dificuldades de acesso à internet. Agora a gente confere os principais compromissos dos candidatos ao governo do estado para este sábado. Veja na agenda. Davi Almeida do PSB, às 6 da tarde, reúne com atletas em flores. Às 8 e 40 da noite, reúne no São José. Sidney Cabral do PSTU, às 9 da manhã, participa de panfletagem na Feira da Compensa. E às 3 da tarde, reúne com apoiadores. Omar Aziz, do PSD, Amazonino Mendes, do PDT e Berg da UGT, do PSOL, viajam ao interior do Amazonas. As assessorias de Lúcia Antônio, do PCdoB e Wilson Lima, do PSC, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. O governador do estado, que também é candidato à reeleição, autorizou a promoção de novos policiais militares e bombeiros para atuarem na capital e também no interior. Além disso, ele aprovou o reajuste da categoria em pleno período eleitoral. A assinatura de hoje muda o cargo de bombeiros e policiais militares. Era o que eles esperavam que acontecesse, mas veio em período eleitoral. Ao todo, mais de 1.800 promoções. Para tentar evitar problemas com a justiça eleitoral, a Secretaria de Segurança disse que tudo faz parte de um planejamento iniciado em agosto. É que assim, as ações acabam sendo feitas dentro da lei. Então, isso aí é direito e dever do policial e do bombeiro militar. Então, a questão de lei e responsabilidade fiscal está tranquila. O índice está tranquilo sobre isso. Tanto que nós fizemos, nesse ato, a promoção dos bombeiros e dos policiais militares. Já tinha previsão orçamentária e financeira. Além da promoção, também foi concedido o reajuste do escalonamento da data base dos militares, que não era cumprido desde 2015. Entre outros benefícios, como auxílio moradia e alimentação. Na próxima semana, o governo deve anunciar concursos públicos para a categoria. Eu ainda não tenho aqui os dados das vagas como um todo, mas na segunda-feira a gente anuncia, com outras medidas também para a Polícia Civil, essas medidas para o concurso. As promoções foram anunciadas pelo próprio governador candidato à reeleição. E são objeto de denúncia feita pelo Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2 nessas eleições. A seguir, no Dia Mundial de Combate ao Alzheimer, especialistas falam sobre a importância da família no tratamento dos pacientes. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto